Palmas é um lugar em que o passado e o futuro se fundem muito rápido, um presente, como os gigantes de Palmas da aldeia Taboca Grande. Assim é ser Palmas, como diria o poeta Pio Vargas, ser todo sem ser nenhum. Palmas é assim, o mundo e o Brasil sem ser nenhum lugar, apenas Palmas, 30 anos. Palmas Portal da Paz, palmas pro meu país, pra que que eu quero mais, aqui já sou tão feliz.